Portugal merece e nós ajudamos também por aqui. Vamos conhecer este movimento, vá lá, Portugal merece, com Rui Fonseca, que é o criador deste movimento. Rui, muito obrigado pela presença. Parabéns pela iniciativa, que no fundo o que se pretende é valorizar Portugal, os portugueses, tudo o que é português. Muito obrigado pela parte que me toca, que nos toca também aqui no Porto Canal. Exato, e eu também que sou o que toco aqui no... Enfim, mas de forma mais séria vamos lá então tentar perceber qual o objetivo. É de facto este, valorizar Portugal e os portugueses. Mas como é que surge nesta ideia este movimento? Bom, esta ideia surge dentro daquilo que é a forte responsabilidade social da empresa que representa, a Ultronix, aqui do Porto também. Que é de resto a principal impulsionadora no futuro, não é? Exatamente, nasce no seio da empresa, também com a... Também nasce no seio da empresa. Exatamente. Com o intuito de efetivamente valorizar aquilo que é português, valorizar as empresas que em Contraciclo estão a fazer um grande trabalho em Portugal, a Ultronix também é um exemplo disso, e valorizar acima de tudo também aquilo que às vezes nos esquecemos que é o capital humano fantástico que temos em Portugal. Sim, e que muitas vezes é aproveitado fora de Portugal. Exatamente. E valorizado mais às vezes fora de Portugal. Certo. E portanto, a ideia é mesmo passar essa mensagem. Isto é um movimento sem qualquer interesse comercial, político. A ideia é mesmo passar a mensagem e fazer-nos a todos lembrar que temos que valorizar Portugal, as empresas portuguesas, os produtos portugueses e o capital humano que temos em Portugal. Então, provavelmente, uma ideia que nasce também de estudos recentes que demonstram não só a receptividade dos portugueses ao adquirir produtos nacionais, desde que estejam devidamente identificados, e esse pode ser o caminho, identificar e bem, e há já algumas situações em que temos isso, e perceber também que ao adquirirmos produtos nacionais estamos e podemos fazer, ajudar a dar um grande salto na economia, não é? Sim, sem dúvida, faz toda a diferença. Como eu referi, há empresas em contraciclo que a crise nunca lhes passou à porta, porque são altamente inovadoras, com a implementar tecnologias, muitas delas únicas no mundo, e às vezes esquecemos de valorizar isso. Só quem não viaja é que não percebe o quanto bom nós somos portugueses e, portanto, este movimento pretende passar mesmo essa mensagem para que não nos esquecemos que vale a pena apostar em Portugal, vale a pena apostar nas pessoas. Nós temos enfermeiros, médicos, professores, eletricistas, a fazer trabalhos fantásticos na área informática, na área de tecnologias de informação. Temos visto coisas a acontecer fabulosas, quer cá em Portugal, quer no estrangeiro, e isso tem que ser valorizado. E nós aquilo que tentámos fazer com este movimento, através da Electronics, impulsionadora do movimento, é reforçar essa mensagem, reforçar através do Facebook, através da página do vá-lá-portugal-merece.pt, para que esta mensagem chegue ao maior número possível de pessoas. No fundo, sensibilizar os portugueses. Exatamente, exatamente. Porque às vezes esquecemos um pouco disso, esquecemos de nos valorizar a nós próprios. Mas para além da empresa que representa, e que é, como dissemos, a principal impulsionadora deste movimento, sei que já outras empresas se juntaram, ou seja, viram esta ação com bons olhos, não é? Certo. Nós temos já atualmente mais de 50 empresas aderentes a este movimento, isso para nós trazemos uma satisfação enorme, mas o caminho ainda não está feito. E quando dizem que têm mais 50 empresas aderentes, não é especificamente com o objetivo de criar nenhum tipo de negócio extra, aquele que já existe na empresa. E é bom que isto de facto fique bem presente, porque é um movimento para todos e com todos, só assim faz sentido, não é? Certo, certo. Isto não tem qualquer fim lucrativo, comercial, empresarial por trás. Há de ter um lucrativo, lucramos todos. Exatamente. Fazendo o nosso papel. É de facto uma mensagem que queremos passar. Isto está inserido na nossa responsabilidade social. Nós todos os anos colocamos um forte empenho naquilo que é a responsabilidade social da empresa e, portanto, surge este movimento através daí. Também a envolvência do... para nós é importante a envolvência dos colaboradores. Reforço que este movimento nasce com um vídeo que é feito não recorrendo a profissionais, é feito internamente dentro da empresa, recorrendo a... Quer dizer, mas não são apenas funcionários, pois não? Não, portanto, será os familiares dos funcionários. Claro, porque eu sei que há crianças e jovens que estavam vendo que era funcionário. Não, não. Já era trabalho infantil. Foi envolver todos os colaboradores da empresa para que cada um conseguisse também dar o contributo para esta mensagem. Sim, mas são familiares, os mais pequenos. Os mais pequenos, os filhos, os primos, os sobrinhos. E, portanto, a ideia foi mesmo essa, criar algo natural, não recorrendo a profissionais. E, portanto, de forma natural, que é aquilo que as crianças são, passar esta mensagem de que realmente vá lá, Portugal merece. E é também por eles, porque são eles que depois vão beneficiar de uma economia melhor e se tivermos de facto essa possibilidade, e julgo que é relativamente fácil, de adquirirmos os produtos portugueses. Mas é necessário ou não, na sua opinião, Rui, que possamos ter mais bem identificados os produtos que são criados em Portugal? Eu acho que... Há já uma marca, de resto, e nós também já aqui recebemos esse movimento, poderei chamar como tal, há já uma marca que identifica bem o que é nosso. Certo. Mas é necessário fazer esse trabalho, o maior trabalho, mais fácil de identificar? Na minha opinião, eu acho que já há um grande trabalho feito no sentido de identificar aquilo que realmente é português. Eu acho que... E aí também entra um pouco esta nossa mensagem. Temos que consensualizar as pessoas de que prestem um pouco mais de atenção, porque é fácil identificar. Agora, temos que estar suscetivas a isso. Sim, é fácil, mas quando vamos a correr ao supermercado, porque falta alguma coisa, depois é mesmo a correr. Claro, claro, claro. Mas se, em determinada altura das nossas compras, prestarmos um bocadinho de atenção a isso, e repare, não quer dizer que tenhamos de comprar tudo português, mas se fizermos um pouco da nossa cota parte, isso já terá um impacto muito forte na nossa economia, a médio prazo. Ali que, ao fazermos as compras com produtos portugueses fabricados no nosso país, estamos a falar de um acréscimo superior a 12 mil milhões de euros por ano. Faz toda a diferença, sem dúvida. E, portanto, inclusive temos agora a chegar a uma época de grandes compras. De grande consumo. De grande consumo, e, portanto, não quer dizer que tenhamos de comprar tudo português, obviamente, mas será também uma época, e lanço o apelo, para realmente as pessoas pararem um bocadinho e comprarem um pouco daquilo que é português. Com isso, tal e qual como diz esse estudo e outros já existentes, irá a curto, médio prazo fazer uma diferença enorme naquilo que é a economia. Salientando também, não só a questão, porque este movimento quer ir mais longe, não só a questão do produto português, mas o talento português. Temos que também valorizar isso, fazer mais por isso, dar mais valor àquilo que são os colaboradores das empresas, porque com isso iremos também combater o enorme desemprego que temos em Portugal. Porque, na realidade, temos que olhar para dentro e perceber que há muito talento cá em Portugal. Muitas vezes, muitas vezes, não aproveitado da melhor forma. No caso da Ultronix, nós passámos completamente à parte daquilo que é a crise, continuámos a crescer. Isso é ainda mais curioso e valoriza ainda mais a iniciativa, porque se fosse uma empresa que estivesse, de facto, a sofrer imenso com estes problemas, compreender-se ia até se calhar mais facilmente. Mas não, é uma empresa que até está bem de saúde, mas espera aí, há aqui um movimento que deve crescer, valorizo ainda mais isso. Mas salientar que é pelo fantástico capital humano que temos dentro da Ultronix. De outra forma, não era possível estarmos onde estamos, ter o sucesso que temos, sermos Porque o canal cresce dia para dia é também graças ao capital humano que tem. Sem dúvida, e isso é importante salientar. Não nos podemos esquecer disso, que às vezes esquecemos um pouco disso. E temos tanto talento em Portugal e temos que o aproveitar, claramente. É verdade, temos ali o Chico, é um exemplo disso. Ora, Rui, muitíssimo obrigado. Sei que outras iniciativas vão surgir. Eu espero que as pessoas tenham a oportunidade de acompanhar e de se juntar a este movimento. Vá lá, Portugal merece. Página oficial no Facebook, muito simples, www.facebook.com.br Vá lá, Portugal merece. Tudo junto, é fácil. E depois há o valaportugalmerece.pt, o website também deste movimento. Junte-se então a este movimento. Pode fazer, e vai fazer com certeza, toda a diferença. Um abraço para todos deste movimento. E neste caso em particular da empresa que também representa aqui no Porto Canal.